Que Deus abençoe a todos nós, nós estamos fazendo uma série, um estudo em cima do livro de Daniel e o nosso tema de estudo é esperança para o mundo em crise e o tema de hoje, o estudo de hoje tem como título esperança em meio às chamas esperança em meio às chamas nossa mensagem tem que ser de esperança, amém? quantas pessoas vivem sem esperança? quantas pessoas angustiadas? quantos lares arruinados? quantas famílias destroçadas? quanta separação por causa da morte agora em decorrência dessa pandemia que nós estamos vivendo? mas a palavra do Senhor nos traz esperança, amém? responde para mim igreja, a palavra do Senhor nos traz o que? esperança, amém? e é por isso que nós estamos aqui buscando em Cristo Jesus, em nosso Deus, esperança Cristo Jesus, Ele é a nossa esperança, a esperança nossa abra comigo a palavra do Senhor a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3 Daniel, capítulo 3 Duda, se você puder, Duda, colocar aqui para mim não dá, está fora do ar, então está bom não tem problema, já entendi ali, tem um probleminha técnico ali mas não há problema que eu tenho tudo aqui a mão enfim, esperança em meio às chamas esse é o tema de hoje esperança em meio às chamas da provação esperança em meio às chamas da angústia esperança em meio às chamas do medo esperança em meio às chamas da aflição você que está com a Bíblia aberta em Daniel, no capítulo 3 mantenha sua Bíblia aberta e ore comigo nesse momento querido Deus e eterno Pai em Teu nome abrimos a Tua palavra, Senhor e em nome de Cristo Jesus suplicamos dá-nos Teu Espírito usa-nos, Senhor para que a Tua palavra seja apresentada pelo poder do Teu Espírito não por sabedoria humana mas pelo Teu Espírito, Senhor fale ao nosso coração dirija a nossa mente e traz-nos, Senhor esperança para a nossa vida em meio a este mundo de crise e traga-nos, Senhor esperança para um mundo que está vivendo nas chamas da dor e da aflição te suplicamos em nome Dele, Senhor Amém Amém sabe, queridos que eu preciso lembrar isso a você em nosso estudo da série de Daniel nós temos que buscar em cada capítulo do livro de Daniel conhecer melhor quem é o Deus de Daniel quem é esse Deus como nós podemos conhecer melhor Deus através de cada capítulo do livro de Daniel segundo ponto o que a mensagem de Daniel tem que ver ou pode me ensinar hoje pode dizer a minha vida hoje e como ela pode me preparar para o futuro vindouro para as provas que este mundo passará segundo ponto que eu quero dizer e colocar aqui para você e vou lembrar sempre a cada estudo a mensagem de Daniel é uma mensagem que foi dada para nós povo de Deus que estamos vivendo especialmente no tempo do fim no final da história deste mundo de pecado eu digo igreja nós estamos vivendo no final da história deste mundo de pecado o que você responde? amém amém nós estamos no final da história deste mundo de pecado e nós precisamos orar ó Senhor vem logo Senhor Jesus vem logo nos buscar e para aqueles que estão vivendo no final da história deste mundo de pecado a mensagem do livro de Daniel é uma mensagem de fé é uma mensagem de coragem é uma mensagem de esperança amém? em nosso último estudo Daniel capítulo 2 nós vimos que Deus revelou a Nabucodonosor um em sonhos uma visão que ele teve de uma estátua que revelava qual era a sequência dos impérios e da história deste mundo até o estabelecimento do reino de Deus sabe que estudando Daniel esta semana eu fiquei pensando assim Deus poderia ter revelado para Daniel a sequência da história e Daniel ter escrito para nós sem a interferência ou a participação de Nabucodonosor o que você acha? sim ou não? poderia, não poderia? pois Deus se revelou tantas vezes de tantas formas de tantas maneiras aos profetas e a Bíblia diz aos pais pelos profetas não é verdade? a nós pela palavra profética diz Números capítulo 12 que em sonhos ou visões de noite Deus se revelou aos profetas mas Deus especialmente nessa visão de Daniel capítulo 2 da estátua Deus não quis se revelar diretamente ao profeta mas ele usou Nabucodonosor eu fiquei pensando Senhor, por quê? por que o Senhor se revelou a Nabucodonosor? por que Deus envolveu Nabucodonosor nessa história? e a resposta pra mim é só uma porque Deus amava Nabucodonosor pessoalmente apaixonadamente de todo o coração e estava disposto a salvar Nabucodonosor amém? ou seja assim como Deus queria salvar Nabucodonosor e ele se revelou de uma forma extraordinária com este objetivo Deus quer salvar a você e a mim e por isso ele se revela a nós amém? por isso irmãos esse nosso Deus é um Deus maravilhoso Deus não precisava ter usado Nabucodonosor mas Deus quis salvar Nabucodonosor e se revelou a ele se revelou a Babilônia mostrou e revelou o seu poder a Babilônia e Nabucodonosor teve o sonho Daniel revelou a ele e Nabucodonosor viu uma estátua toda de ouro é assim? cadê as crianças aqui? cadê as minhas minhas criancinhas? estou vendo lá um amigo ali outros aqui onde estão mais as minhas crianças do meu coração que eu tenho saudade ali olá tem mais era assim a estátua que Nabucodonosor sonhou sim ou não? não né? era a estátua era toda de ouro? não? como é que era a estátua? a estátua tinha o que? a cabeça era de que? de ouro o peito era de que? o peito era de prata o ventre era de? vocês são bons alunos viu? o ventre era de bronze as pernas eram feitas de que? de ferro e nos pés tinha o que? era ferro misturado com barro tinha algum elemento ali forte e outro fraco como o barro o barro tem que ver com a nossa dependência de Deus como criador mostra a parte religiosa da história da estátua no entanto embora Nabucodonosor tivesse tido um sonho de uma estátua com cabeça de ouro peito de prata ventre de bronze pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro sonho este e visões dessa estátua que revelavam a sequência dos impérios deste mundo até a volta de Jesus partindo de Babilônia ele Nabucodonosor e o domínio babilônico como sendo a cabeça de ouro peito de prata os medopersos ventre de bronze como sendo a Grécia depois as pernas de ferro como sendo o domínio romano a divisão com o barro ali com a divisão do império romano depois nós vamos estudar isso mais adiante com mais detalhes em outras profecias de Daniel até que então foi lançada uma pedra sem ajuda de mão humana de mãos humanas e atingiu aos pés e destruiu toda a estátua e daquela pedra se fez então um grande montouro e se tornou então um reino domínio que dominou eternamente veja Nabucodonosor apesar de ter tido esta visão esta revelação de Deus eu fico chocado ao ver eu quero convidar você que abriu em Daniel capítulo 3 vamos ver alguns versículos anteriores ali ok Daniel capítulo 2 agora nós vamos ler Daniel capítulo 2 a partir do versículo vamos ler a partir do versículo 44 Daniel capítulo 2 versículo 44 em diante acompanhe comigo na palavra do Senhor diz o seguinte mas nos dias destes reis Deus do céu suscitará um reino que não jamais passará e que não será jamais destruído este reino não passará para outro povo e ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos estes reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre quem é este reino de quem é este reino este domínio de Cristo Jesus com a volta de Jesus e o reestabelecimento eterno do reino de Deus aqui neste mundo nesta terra versículo 45 como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e ela esmiuçou esmiuçou o ferro e o bronze e o barro e a prata e o ouro o grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer futuramente certo é o sonho e fiel a sua interpretação versículo 46 agora então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que fizesse uma oferta de manjares e suaves perfumes quando nós lemos agora a partir de agora a resposta de Nabucodonosor a revelação do sonho e o significado do sonho que ele havia tido nós entendemos a primeira mão que Nabucodonosor ele se prostra diante do rei eterno será que foi de fato isso que aconteceu continue comigo versículo 47 agora diz assim Deus disse o rei a Daniel disse Nabucodonosor a Daniel certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios pois pudeste revelar este mistério sabe que sempre ao ler essa passagem estudar mesmo o livro de Daniel eu sempre pensava que lindo Nabucodonosor reconheceu Deus como seu Deus o Deus eterno mas aqui há uma 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 resposta que ela é de certa forma ambígua o que significa e por que porque quando Nabucodonosor diz como está escrito em Daniel capítulo 2 versículo 47 diz assim o vosso Deus é o Deus dos deuses a gente não para para pensar que Nabucodonosor não reconheceu o seu Deus o vosso Deus é o meu Deus ou é o nosso Deus foi assim que Nabucodonosor disse sim ou não 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 ele disse assim o vosso Deus ele sim é o Deus dos deuses não é o meu Deus é o vosso Deus e ele disse o que mais e o senhor dos reis aqui está a expressão que é ambígua sabe por que porque a expressão o senhor dos reis era um dos títulos para o maior ou o maioral dos deuses de Babilônia Belmarduk e também Nabu filho de Marduk ele sim era chamado de o o rei o senhor dos reis o título senhor dos reis não é um título para o nosso Deus o Deus eterno mas é um título de Marduk sabe o que o que Nabucodonosor está querendo dizer com isso ele está dizendo o seu Deus é o Deus dos deuses mas o poder do seu Deus vem do meu Deus o senhor dos reis como você tem respondido a revelação de Deus para a sua vida essa pergunta que eu faço Nabucodonosor teve uma revelação maravilhosa extraordinária especial de Deus para a sua vida como você tem respondido as revelações de Deus para a sua vida eu me lembro que certa vez quando vinha de Tibagi né André você vai bastante lá para Tibagi André Tibagi e eu vinha naquela rodovia 153 e eu viajei muito muito na minha vida bastante mesmo esses últimos dois anos da igreja central foram os anos que eu não viajei muito mas desde então desde os meus 17 anos como representante comercial por 13 anos e depois ali como pastor no departamento sempre viajando viajando e eu nunca me esqueço desse dia quando vinha de Tibagi e eu enfrentei a maior chuva tempestade que eu tenho lembrança enquanto em viagem sabe que a chuva era tanta que com o carro parado eu fui obrigado a parar o carro a chuva era tanta mas tanta tanta que eu não enxergava nada absolutamente nada além do para-brisa com o carro parado você pode pensar assim quando a gente está andando vem muita chuva a gente não enxerga mas eu estava parado a tempestade e a chuva era tão forte e também choveu granizo e um pouco de granizo veio algo assim terrível e fez com que eu parasse a beira da 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 estrada e eu não e não enxergava mais nada sabe o que eu fiquei refletindo acerca disso é que assim também é o homem que não tem Deus às vezes a tempestade da palavra de Deus vem ao encontro da sua vida com muita força com muito poder ele é abalado ele é obrigado a parar para refletir e ele entende que aquilo ali é algo extraordinário que vem de Deus para a sua vida mas quando a tempestade passa o que acontece ele segue o mesmo caminho que ele estava seguindo antes entenderam bem a ideia será que eu falo para alguém que está nos assistindo nesta hora que tem ouvido a palavra de Deus Deus tem impressionado a sua vida e o seu coração Deus tem falado ao seu coração e a sua mente você está impactado por isso ou já foi impactado outras vezes na sua vida mas quando passa a tempestade você continua seguindo da mesma forma que você seguia ó querido como que você tem respondido como que você tem respondido os chamados de Deus para a sua vida se você está aqui nesta manhã se você está nos assistindo agora não importa de onde onde você esteja é porque Deus tem um plano para a sua vida porque Deus está te chamando assim como chamava e chamou Nabucodonosor sabe que Nabucodonosor fez qual foi a resposta daquele Deus Nabucodonosor disse o seguinte não importa o que Deus quer para mim ou para minha vida eu não quero saber como é que nós sabemos disso é simples é só lermos o que está escrito em Daniel capítulo 3 no versículo 1 leia comigo o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha sessenta côvados de altura e seis de largura levantou-a no campo de dura na província de Babilônia vejam queridos em Daniel no capítulo 2 e no capítulo 3 nós temos ali a verdade no capítulo 2 e a mentira no capítulo 3 nós temos uma verdadeira imagem erguida em Daniel no capítulo 2 e uma falsa imagem uma falsa revelação de um falso Deus em Daniel no capítulo 3 de um lado nós temos a verdadeira revelação dos tempos de outra falsa revelação dos tempos em Daniel capítulo 2 nós temos os caminhos de Deus no capítulo 3 nós temos os caminhos do homem em Daniel capítulo 2 nós temos obediência a lei de Deus em Daniel capítulo 3 desobediência a lei de Deus Nabucodonosor ele não estava querendo saber de Deus e da revelação de Deus para ele Deus havia dito uma estátua reinos cabeça de ouro peito de prata ventre de bronze pernas de ferro pés de ferro misturado com barro essa foi a revelação de Deus para ele mas ele disse assim eu não quero saber o que Deus tem para mim eu vou erigir uma estátua completamente de ouro porque o meu reino será reino reino eterno foram achados tabletes de de argila cunhados em cuneiforme que era escrita babilônica e nesses tabletes estava escrito assim que o reino de Nabucodonosor permaneça eternamente era assim que Deus havia revelado não não sabe queridos o que eu enxergo que eu vejo nisso infelizmente eu vejo nesta revelação assim como foi a resposta de Nabucodonosor a resposta de muitas e muitas pessoas que dizem assim eu não quero mais saber o que Deus tem para mim você já ouviu alguém falando assim talvez assim eu estou cansado eu estou cansado de de ouvir isso você já ouviu essa expressão estou cansado de ouvir isso mãe não fala mais isso para mim eu estou cansado de ouvir esse negócio da tua religião do que a bíblia diz do que do que Deus diz eu estou cansado não quero saber mais desse negócio de igreja de religião de Deus ponto final que triste isso não é verdade que triste isso pessoas que estão cansadas não querem saber o que Deus tem para elas ó queridos se eu falo para alguém nesta hora que tem um familiar que disse eu estou cansado não quero mais eu digo para você por Cristo Jesus não deixe de interceder por essa pessoa Deus não deixou de lutar por Nabucodonosor para salvá-lo amém não deixe de lutar por esta pessoa pode ser que seja o seu esposo pode ser seu esposo um filho uma filha um pai uma mãe um irmão não sei alguém que você ama se eu falo para alguém que diz eu não quero mais saber de Cristo em nome de Jesus olhe para a cruz e veja o amor que ele demonstrou por você o quanto ele te ama o quanto ele te amou a ponto de morrer por você o que está em jogo não é o que a igreja diz não é o que uma que a bíblia diz não é o que o seu pai o seu esposo ou sua esposa não sei quem diz o que está em jogo é o que você vai dizer para Deus o que você vai responder para ele se você o ama ou não se você vai se entregar a ele ou não o que está em jogo é a sua vida eterna estou cansado não quero mais saber de Deus continue comigo a leitura Daniel capítulo 3 a partir do versículo 2 agora diz assim então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas os prefeitos os governadores os juízes os tesoureiros os magistrados os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a que a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado uma pausa aqui para nós Nabucodonosor ergueu uma estrada de que tamanho mesmo 60 côvados de altura por 6 côvados de largura quanto é um côvado pastor o côvado mede em média 50 centímetros é a média da medida desde o cotovelo até a ponta dos dedos ok se é um pouco maior assim como eu é um pouquinho mais se é um pouquinho menor é um pouquinho menos 47 é 52 centímetros 50 centímetros em média 60 côvados corresponde a quantos metros então 30 metros ok 3 de largura muito possivelmente fosse um obelisco enorme obelisco com a estátua a imagem na ponta 60 metros de altura mais a base perdão 30 metros de altura contando com a base ok nesta imagem que Nabucodonosor estava ali revelando imagine que seria o equivalente 30 metros tem alguém aqui da engenharia civil ou não quantos quantos tem mais ou menos uma laje né um andar 3 metros mais ou menos é isso 3 metros né 30 metros então seria equivalente a mais ou menos um prédio de quantos andares 10 andares é grandinho não é verdade na planície de dura numa planície para que todos e todos os lados e todos os cantos pudessem enxergar acredita-se que no mesmo lugar onde foi erguida a estátua de Nabucodonosor foi o mesmo lugar onde os homens logo após o dilúvio quiseram erguer o que? uma torre para alcançar o céu Babilônia Babel mesmo lugar mesmo lugar vejam aqui está dizendo que o rei ergueu e chamou todos os sátrapas prefeitos governadores juízes toda a liderança religiosa e civil do seu governo disse assim vamos consagrar a estátua queridos esta palavra consagrar a estátua a imagem consagração da imagem que aparece em Daniel capítulo 3 versículo 2 é uma palavra hebraica e também aramaica como aqui está Hanukkah Hanukkah que significa o que? dedicar consagrar e esta palavra na Bíblia nós encontramos somente nesta neste contexto da estátua e o outro contexto onde esta palavra aparece é na consagração do templo do Senhor e do altar do Senhor entenderam bem a ideia? o que estava ali acontecendo não era tão somente uma reunião onde Nabucodonosor está dizendo assim estão vendo a estátua o meu reino vai permanecer para sempre não, não, não era muito mais do que tão somente uma reunião civil era uma reunião civil e religiosa era uma consagração que estava sendo feita da estátua assim como foi consagrado o templo e o altar do Senhor e nós encontramos isso no livro de Neemias no livro dos Salmos no livro de números onde aparece a palavra Hanukkah é a consagração do templo e do altar ali estava acontecendo uma reunião religiosa e diz mais continue lendo comigo a partir do versículo 3 então se ajuntaram ali os líderes civis os sátrapas os prefeitos governadores juízos tesoureiros magistrados e os conselheiros e todos os oficiais das províncias e os líderes religiosos para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado nisto versículo 4 agora o arauto apregoava em alta voz dizendo o que? diz para mim igreja qual a palavra? ordena-se isto é uma ordem do rei a vós todos ordena-se a quem? ao povos nações e homens de todas as línguas ou seja havia uma imagem que foi dada por um governante universal Nabucodonosor que foi dada uma ordem universal e esta ordem era para adorar para adorar queridos notem bem nós temos então um líder universal Nabucodonosor com uma ordem universal chamando para uma adoração falsa e a consagração para uma falsa adoração com uma falsa imagem e havia também algo mais que nós encontramos aqui agora no versículo 5 e 6 leia comigo no momento dizia o arauto em que ouvirdes o som da trombeta do pífaro da harpa da cítara do saltério da gaita de folhas e de toda sorte de música vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o reino Nabucodonosor levantou qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente o que ele está dizendo aqui qualquer que não adorar que não se prostrar que não seguir a ordem do rei deve ser morto nós temos um decreto de morte certo não adorou morte não era tão somente uma cerimônia civil uma cerimônia religiosa e mais como nós acabamos de ver aqui uma outra prova de que era uma cerimônia também religiosa no versículo 5 diz juntem os instrumentos ok o pífaro a cítara o saltério a harpa a trombeta a gaita de folhas quando você abre a bíblia no livro de Neemias capítulo 12 você vai ver a dedicação dos muros e do templo depois da sua reconstrução a mesma ordem é dada nós vamos consagrar o templo e os muros do templo quando tocar os instrumentos tais 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 como é descrito aqui adorem adorem a quem ao Deus do céu aqui nós temos uma falsa adoração agora eu queria levar você a pensar no seguinte nós temos ali um líder universal uma ordem universal falsa adoração falsa imagem um decreto de morte qual era o mesmo tamanho da estátua 60 por 6 nós temos aqui um sistema sexagesimal que envolve o número 60 60 lembra você algum outro texto da bíblia ali onde tem um decreto de morte uma ordem universal uma falsa duração uma falsa imagem e também o número 6 6 6 lembram ali que capítulo é esse da bíblia capítulo 13 do livro do apocalipse vamos comigo apocalipse capítulo 13 olha o que diz lá apocalipse capítulo 13 nós vamos ler ali o versículo 1 e 2 apocalipse capítulo 13 verso verso 1 e verso 2 palavra do senhor diz vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nome de blasfêmia a besta que viera semelhante a um leopardo com os pés como de urso uma boca como de leão e deu-lhe o dragão um poder o seu trono e grande autoridade para um pouquinho uma besta o que é uma besta? uma besta é um poder um rei um reino que características tem esse poder esse rei esse reino tem características de que? de um leão de um urso e de um leopardo e de um dragão fique com a sua bíblia marcando aqui com o dedo em apocalipse e vá lá para Daniel capítulo 7 agora Daniel 7 nós vamos voltar para apocalipse viu? deixa marcando ali Daniel capítulo 7 agora veja versículo 1 nós não é o nosso tema de estudo hoje mas eu quero revelar para você e nós vamos estudar isso com mais detalhes daqui a algumas semanas ele diz assim no primeiro ano de Belsasar rei de Babilônia teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos quando estava no seu leito escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas o que foi que ele viu? Daniel viu quatro animais surgindo dos quatro ventos que agitavam o grande mar diz o versículo 2 o versículo 3 os quatro animais eram grandes e diferentes uns dos outros versículo 4 o primeiro era semelhante ao que? é um leão versículo 5 continuei olhando eis aqui o segundo animal e ele era semelhante ao que? a um urso versículo 6 depois disso continuei olhando eis aqui o outro animal semelhante ao que? a um leopardo são ou não são os mesmos animais que nós encontramos em apocalipse capítulo 13 sim ou não? mesma revelação nós temos uma ligação de apocalipse 13 com o livro de Daniel a propósito nós temos uma forte ligação entre o livro de Daniel e o livro do apocalipse você não consegue entender um sem o outro? continue lendo ali versículo 7 depois disso eu continuava olhando nas minhas visões de noite eis aqui um quarto animal como ele era? terrível ou espantoso? ele era semelhante a algum outro animal conhecido? não ele talvez fosse mais semelhante a um dragão um animal terrível ou espantoso o que significam esses animais? versículo 17 agora de Daniel capítulo 7 ainda estes grandes animais que são quatro são o que? quatro reis que se levantarão da terra versículo 23 agora Daniel 7 23 então ele disse o quarto animal será um quarto reino da terra que será diferente de todos os outros os reinos devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços volta para Apocalipse Apocalipse 13 quatro animais João está tendo uma visão dos reinos que vinham desde Nabucodonosor até o fim versículo 12 agora de Apocalipse capítulo 13 Apocalipse capítulo 13 versículo 12 diz assim exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes façam o que? adorem faz com que ok? existe aqui uma imposição faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada versículo 15 agora e também foi dado comunicar fôlego ao que? a imagem da besta para que não só a imagem falasse como ainda o que? fizesse morrer quantos não adorassem o que? a imagem da besta você vê que nós temos aqui uma imagem nós temos um decreto universal todos devem adorar e quem não adorar a falsa imagem deve o que? deve morrer nós temos aqui queridos a revelação de apocalipse capítulo 13 que é dada também esse decreto a todo mundo como diz o versículo 7 diz foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse e deu-lhe autoridade sobre cada nação e tribo e língua e povo no versículo 18 de apocalipse 13 diz o que? aqui está a sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois é número de homem esse número é 666 no nosso tema hoje estudar apocalipse numa próxima série nós vamos entrar em apocalipse novamente mas o que nós estamos vendo aqui é que o que aconteceu note bem em nome de Jesus aquilo que estava acontecendo em Babilônia um domínio de um reino universal uma falsa adoração a uma falsa imagem e aqueles que não seguissem essa adoração saiu-lhes a que? um decreto de morte e o número e a ligação era também sexagesimal certo? o que isso revela pra nós? que o que está acontecendo em Daniel se refere aquilo que como diz o livro do apocalipse acontecerá no final dos tempos nós estamos vivendo em que tempo irmãos no final dos tempos o que aconteceu lá vai novamente acontecer em nossos dias vai ser dado para os nossos dias um decreto também de uma falsa adoração e essa falsa adoração está ligada com a quebra dos mandamentos de Deus neste caso de fazer a imagem como nós encontramos em Daniel capítulo 3 é a quebra direta do segundo mandamento da lei de Deus onde diz o que? não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma não as adorarás não as prostrarás contra diante delas nem prestarás culto nem coisa alguma haverá um decreto e nós estamos muito perto disso nós vamos estudar mais adiante em nossa série de Daniel que decreto é este que adoração falsa é esta mas eu posso assegurar a vocês que está muito mais perto do que você sequer possa imaginar e quando sair o decreto sairá logo após ele um decreto de morte qual vai ser a sua resposta qual vai ser a resposta que eu vou dar notem queridos as provas que Ananias Misael e Azarias passaram são as provas que nós passaremos a forma como eles venceram será a forma como nós venceremos amém e esta grande lição de Daniel capítulo 3 que Deus tem para nós no estudo de hoje o que foi que eles fizeram o que foi que Misael Ananias e Azarias fizeram voltemos a Daniel no capítulo 3 ó queridos que mensagem é esta que nós vemos aqui vamos ler ali a partir do versículo 7 agora Daniel capítulo 3 a partir do versículo 7 diz assim portanto quando todos os povos ouviram o som da trombeta do pífaro da harpa da cítara do saltério e de toda sorte de música se prostraram os povos nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado ora no mesmo instante se chegaram alguns dos homens caldeus lembram dos caldeus do capítulo 2 aqueles que eram entre os feiticeiros os magos de Babilônia astrólogos chegaram ali alguns dos caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor ó rei vive quanto tempo porque o reino e o domínio de Babilônia conforme Nabucodonosor esperava sonhava era que durasse quanto tempo só a cabeça não, não, não eternamente ó rei vive eternamente versículo 10 tu ó rei baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta do pífaro da harpa da cítara do saltério da gaita de folhas de toda espécie de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de homem de ouro e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente ó rei versículo 12 diz o que há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia são eles Sadraque Mesaque Abidinego estes homens ó rei não fizeram caso de ti até os deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste então Nabucodonosor ficou irado e muito furioso e mandou chamar Sadraque Mesaque e Abedinego e trouxeram estes homens perante o rei versículo 14 o que acontece agora o que diz ali diz assim então falou Nabucodonosor e lhes disse é verdade ao Sadraque Mesaque e Abedinego que vós não servis a meus deuses nem adorais a imagem de ouro que eu levantei ó querido sabe o que me chamou a atenção aqui é que Nabucodonosor aqui muito embora alguns dizem que o nome dele não era Nabucodonosor mas Maluco Donosor por tudo que ele nas suas loucuras ali não é verdade ele aqui foi muito sábio mais sábio que muitos de nós mesmo dentro da igreja de que forma ele ouviu falar não ouviu falar ele chamou as pessoas envolvidas não chamou e ele perguntou para elas o que é isso mesmo é assim 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 é assim que acontece muitas vezes em nosso meio sim ou não a gente ouve falar e faz o que e ti 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 é ou não é crime e vai aqui e lá e lá e vai destruindo mas você não tem certeza se aquilo que foi falado é verdade sabe eu já vi algumas pessoas deixando o convívio da irmandade na igreja por causa dessa língua ferina essa língua que fere que amaldiçoa que levanta um falso testemunho contra o irmão Nabucodonosor ele quis saber quero saber se isso é verdade ou não ei vocês vem cá é verdade isso que estão falando de vocês queridos Daniel perdão Misael Ananias e Azarias eles estavam diante de um grande dilema ok que dilema era este se curvar ou não diante da estátua olhem pra mim igreja em nome de Jesus olha pra mim esse dilema você e eu passamos constantemente não é fácil ficar de pé quando tantos outros se prostram é ou não é verdade? escuta é assim que vocês fizeram foi isso que vocês fizeram é verdade? queridos o mundo se prostra está se prostrando diante da imoralidade sim ou não? é fácil nós como cristãos ficarmos de pé diante de tanta imoralidade a gente não tem noção das provas que sobrevirão que estão diante de nós e como isso ainda vai ficar pior é ou não é verdade? queridos jovens eu vejo um grupo lindo de jovens aqui participando da escola sabatina lá embaixo e agora aqui jovens tantos e tantos dos seus amigos se prostram diante do ficar do beijo sem compromisso é difícil ficar de pé não é verdade? todo mundo faz assim é difícil ficar de pé suas amigas se prostram diante de uma relação sexual sem compromisso pré-marital o mundo se prostra você vai ficar de pé seus amigos se prostram diante de Hollywood e das séries vamos assistir tal filme não, tá bom vamos é difícil ficar de pé dizer assim não eu não contemplo esse tipo de coisa isso isso destrói a minha mente destrói a minha espiritualidade destrói a minha comunhão com Deus é fácil ficar de pé quando todos se prostram a maioria se prostra sim ou não? não é fácil ficar de pé quando seus amigos se prostram diante de um suborno no seu trabalho não eu te dou um pouquinho aqui pra você me hã? é fácil ficar de pé quando o seu concorrente sonega impostos e você quer fazer tudo direitinho tudo certinho não é fácil ficar de pé quando o mundo se prostra não é fácil qual foi a resposta que eles deram? Daniel capítulo 3 versículo 16 ó queridos isso 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 daqui é fantástico extraordinário responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ó rei ó rei ó Nabucodonosor quanto a isto não necessitamos de responder sabe que essa palavra que necessitamos se ela fosse melhor traduzida literalmente o significado é ó Nabucodonosor quanto a isto nós não hesitaremos em responder nós vamos responder o que igreja? sem hesitar sem hesitação você lembra consegue lembrar de de algum personagem bíblico que respondeu sem hesitar não se deixando levar pelas circunstâncias nós podemos lembrar de quantos? é ou não é verdade? o primeiro que me vem à mente é José quando a esposa de Fotevar agarra ele disse assim deita comigo ele fez o que? fugiu saiu correndo a ponto de que ela ficou até com a capa dele foi ou não foi? eu pergunto pra você como é que ele pôde responder sem hesitar se ele antes não tivesse se preparado pra isso? para respondermos sem hesitar nós precisamos estar primariamente preparados pra isso eu me lembro de uma oração que eu repito aqui já falei em outros cultos aqui que o meu pastor querido professor doutor Amin Rodor ensinou a fazer no tempo do teológico senhor quando eu tiver oportunidade não deixa que eu tenha vontade e quando eu tiver vontade pai por Cristo não deixa que eu tenha oportunidade nós precisamos nos preparar quando você for pra universidade jovem ah eu vou estudar agora vou pra universidade não mas eu sou adventista de berço isso não tem problema nada do que for dito lá vai pegar a mim escuta se você não se preparar previamente você vai cair como você vai dar uma resposta sem hesitar ali se você não estiver preparado tem que estar preparado tem que entregar o coração completamente a Jesus eu não vou me prostrar diante dos deuses de Babilônia eu não vou prostrar diante das imagens e dos deuses de Babilônia quando você for a um aniversário você tem que se preparar eu não vou me corromper com o que tiver de comida e bebida quando você for sair com os amigos você tem que se preparar previamente eu não vou me corromper eu me lembro de uma jovenzinha que eu fui preencher a ficha batismal na verdade ela ela estava para se batizar e estava namorando e e ela tinha sonho e o rapaz queria se casar com ela eu nunca me esqueço dessa história me lembro como se fosse hoje eu preenchendo a ficha batismal estava eu ela o seu namorado ali eles iam noivar para casar e a mãe dela eu preenchendo a ficha tal perdão ficha de batismo não ficha de casamento elas estavam para se casar eu preenchendo a ficha de casamento tá 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 fazendo a entrevista com eles com os dois ali e tem uma parte na ficha que pergunta para o casalzinho ali escuta vocês estão se mantendo puros diante de Deus deixa eu dizer para vocês é difícil fazer casamento hoje em dia para um pastor sabia fazer essa entrevista porque o mundo está se prostrando disso de tal forma que é normal é ou não é igreja faz assim ou assim é ou não é é normal e ela sabe qual foi a resposta dela e foi a resposta mais linda que eu já ouvi na minha vida ela foi muito sincera ela disse assim pastor a gente nunca teve relação ele já quis ter relação comigo e ele ali junto ela foi muito aberta ele já quis e ele e ele quis ter relação comigo pastor sabe dizendo o seguinte mas eu amo mas eu amo você você me ama que problema tem nós vamos nos casar se a gente tem relação agora daqui a um mês dois ou seis meses ou um ano que diferença fará ela falando isso para mim sabe o que ela disse ela disse assim pastor no dia em que eu me batizei eu entreguei a minha vida para Jesus e eu disse para Jesus Senhor Jesus ela me contando isso é a coisa mais linda hoje eu me entrego a ti este corpo pertence ao Senhor e só vai tocar nele o homem que o Senhor escolher para ser o homem da minha vida com que idade ela se batizou com 12 anos de idade jovenzinha ninguém toca ninguém toca pertence a Jesus amém pertence a Jesus se você não decidir colocar Deus em primeiro lugar você não vai conseguir subsistir as provas da vida coloque Deus em primeiro lugar seu reino sua justiça as demais coisas serão acrescentadas quantos e quantos hoje eu vejo sofrendo por problemas de toda sorte na vida porque não colocam Deus em primeiro lugar sábado dízimos em primeiro lugar separa o que é do Senhor se você não consagrar aquilo que é de Deus para o Senhor aquilo que Deus deixou todo o restante para você será amaldiçoado consagre ao Senhor como Pedro disse mais importa nós obedecermos a Deus do que aos homens Deus pode ou não pode livrar olha o que eles responderam versículo 17 agora do capítulo 3 se o nosso Deus a quem servirmos quiser nos livrar ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó rei agora fica sabendo ó rei que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem que tu levantastes vejam se Deus quiser ele salva se ele quiser nos libertar ele vai nos libertar queridos preste atenção nisso que Deus tem para dizer para você e para mim hoje fé não é esperar aquilo acontecer aquilo que você pede ou espera repito fé não significa esperar aquilo que você espera ou que você pediu fé é confiar que Deus fará o que ele quer sobre a sua vida amém isso é fé isso é fé fé é esperar o que Deus espera de você não o que você espera que ele faça é o que ele vai fazer por você é igual a história daquela irmã uma vez eu fui visitar uma irmã e ela disse assim pastor eu tenho câncer sabe o que ela fez ela duvidou tanto de Deus e tanto de Deus que pela misericórdia de Cristo ela deixou a igreja porque ela orava e não tinha cura e aí sabe o que os irmãos da igreja falaram para ela você não está sendo curada porque falta para você fé e agora ela tinha dois problemas ela tinha câncer e não tinha fé e vamos orar com fé e continuar orando 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 ela foi curada não não foi curada e agora sabe o que disseram para ela você não foi curada porque você tem pecado agora ela tinha três problemas ela tinha uma doença ela não tinha fé e ela tinha pecado as coisas só pioram fé não é esperar aquilo que Deus que você quer que ele faça mas acreditar que ele vai fazer o que é melhor para você amém isso é fé quando nós abrimos a bíblia em Hebreus capítulo 11 diz assim ah na galeria dos heróis da fé diz assim alguns foram torturados heróis da fé que foram torturados alguns não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição outros por sua vez passaram pela prova de escárnios açoites sim até os algemas prisões foram apedrejados provados cerrados pelo meio mortos a fio da espada andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas de cabras necessitados afligidos maltratados homens homens de quem o mundo não era digno errante pelos desertos e pelos antros da terra amém homens de deus se você procura uma igreja onde dizem para você seus problemas vão acabar não vai mais ter problema na sua vida todas as coisas se resolverão se você passa por problemas financeiros você terá todos os problemas resolvidos ah se você não tem problema resolvido financeiro é porque você tem falta de fé se você está doente é porque você tem falta de fé ou porque você tem pecado não esse não é o nosso deus o nosso deus é um deus que espera que nós respondamos a ele conforme ele tem pra nós e não conforme a gente espera dele amém seja tendo ou não tendo eu lembro de uma música essa música diz assim ele é deus se deus fizer ele é deus lembram dessa música se ele não fizer ele continua sendo deus se a porta se abrir ele é deus se fechar ele continua sendo deus se a doença vier ele é deus se curado for ele é deus se tudo der certo ele é deus se não der ele ainda continua sendo deus eu não adoro pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é senhor rei se nós tivermos que ir pra fornalha nós cremos que o nosso deus se ele quiser ele pode nos livrar amém diz a história que o rei se enfureceu grandemente disse assim coloquem a fornalha sete vezes aquecida mais do que está e os homens que foram levar Misael Ananias e Asarias ali atados eles morreram só de chegar perto da fornalha e aqueles homens foram lançados lá dentro uau não importa não importa essa semana que passou foi uma semana muito triste pra nós especialmente da associação sul-paranaense aqui tem um colega meu Rodrigo Colisse pastor Rodrigo Colisse nos formamos juntos no teológico quatro anos juntos no teológico nos formamos juntos 41 anos ele e a esposa uma filhinha linda Rebeca sete anos sete aninhos os dois contraíram os três na verdade contraíram covid-19 ela faleceu na segunda passada e ele na quarta-feira os dois pai e mãe os dois você pergunta como isso por que isso se Deus quiser ele é Deus se não quiser ele continua sendo Deus se a doença vier se curado eu for pois a menina com o coração partido porque a mãe havia descansado perdeu a mãezinha sabe numa situação absurda tão absurda de sequer poder se despedir da mãezinha e o pai na UTI entubado dois dias depois o pai morre quando o pastor o alemão foi pastor aqui o David Chachim foi dar a notícia para para a menina para a Rebequinha sete anos e para a mãe da Carol que havia morrido a mãe dela da menininha da Rebeca e ali estava um priminho junto e o pastor deu a notícia o menino ficou desesperado desesperado não o tio não não o tio não ela começou a chorar o menino chorar e quando o menino entrou em desespero sabe o que a Rebequinha fez? sete aninhos ela foi abraçou o priminho e disse assim primo não chora papai e mamãe estão dormindo Jesus está voltando a gente vai estar com o papai e a mamãe de novo glória a Deus esse mundo está passando irmãos Jesus está voltando se você precisar passar pela fornalha Deus assim permitir sabe o que se queimou na fornalha daqueles homens que lá lançados foram só as cordas só as cordas Nabucodonosor olhou e disse assim eu não vejo três dentro da fornalha eu vejo quatro lá dentro e o quarto é semelhante ao filho do homem venham pra fora eles vieram pra fora e as cadeias que eles estavam presos se quebraram as provações dessa vida são para Deus permitir que as amarras que nos prendem a este mundo sejam quebradas amém Jesus está voltando confia nele entregue-se a ele qual vai ser a sua resposta hoje acredite esse Deus que protege a cada um de nós ele quer proteger você individualmente pessoalmente se tão somente você crer e deixar ele tomar a sua a tua vida nas mãos dele amém você gostaria de fazer essa entrega a Jesus hoje dizer senhor eu não sei o que vai acontecer como vai acontecer mas eu sei que o senhor virá não importa as provas que estiverem diante de mim eu me entrego a ti o senhor é um Deus que cuida mesmo dos passarinhos eu sei que o senhor vai cuidar também de mim se você quer entregar a sua vida a Jesus de todo o teu coração você que está nos assistindo também enquanto Mateus canta essa música eu quero convidar você aí em casa aqui na igreja fique em pé e diga senhor tu és o meu Deus a ti eu entrego a minha vida amém quando estou cansado cansado e em meio a sombra estou o coração ferido ou perseguido estou Jesus é meu não paro abrigo na aflição os teus olhos me contemplam ele dá me proteção feliz e muito alegre cantando eu estarei pois se Deus protege as aves cuidará também de mim quando estou tentado na escuridão da dor se longe tenho estado do seu tão grande amor eu volto sem receio ao meu bom salvador salvador eu volto sem receio ao meu bom salvador feliz feliz e muito alegre cantando alegre cantando eu estarei pois se Deus pois se Deus protege as aves cuidará também de mim pois se Deus protege protege tem trabalhado trabalhado sem parar incessantemente para nos salvar obrigado obrigado porque embora as provações nos cercam a chama senhor da aflição às vezes do divórcio da separação por morte enfim a doença incerteza o medo nos cercam o senhor tem andado mesmo conosco em meio a chamas nós te louvamos por isso e o senhor estará conosco até que cristo venha pai por cristo não nos deixe jamais não nos abandone nós estamos aqui senhor para responder a esse amor dizendo te aceitamos como nosso Deus salva no senhor liberta nos das amarras que nos prendem a este mundo e permita-nos estarmos de pé quando o mundo se prostra diante da imoralidade do pecado enfim senhor faz nos arautos assim como o senhor fez aqueles três jovens em nome de Jesus te pedimos e agradecemos amém senhor amém 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 Amém. Amém.